Vocês conhecem também esse próximo combinado, que é um guitarrista espetacular, que está desde o começo também no CrocFest, inclusive abriu alguns CrocFest sozinho, tocando uma Grace, lindo né? Mas hoje ele vai tocar um blues aqui, que ele fez em homenagem a mulher dele. E não tem nada mais lindo do que fazer um blues pra própria mulher. Com vocês, Nova Zamboni com Blues for Denise! Nova Zamboni 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.